E aí, eu sou o Farinha, no vídeo de hoje mais um episódio da série do Diário de um Azarado E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui a questão do torneio intergaláctico Eu acabei passando pra próxima fase do torneio Na verdade, galera, esses últimos dias aqui eu não tenho jogado direito devido a eu estar doente Por isso não tenho tido episódios da série, não tenho tido lives Mas hoje eu acredito que eu não consiga voltar com as lives tudo normalmente Mas vamos lá, consegui aqui passar, tô entre os top 64 Então aqui, parabéns pelo seu progresso Já tô aqui em uma das chaves, né? Nós temos chaves aqui de batalhas e nós conseguimos apostar Então eu tô aqui, esse daqui, essa daqui é a conta do Diário de um Azarado Então é a do servidor Leão, tá? Então eu tô aqui, eu vou lutar contra o Leon Silo aqui Essa vai ser a minha luta, nós dois somos level 78 Eu consigo ver a equipe dele Ele tá de Saga Maligno, de China Afrodite, tem muito DPS E também tem muita defesa aqui com o Mu e o Misty Eu tenho até as informações aqui dele, né? Do servidor e tudo mais E aqui é a minha equipe, tá? Sim, eu entrei com essa equipe, essa equipe tá muito top Então eu tô aqui com o meu Moses, tô com o meu Aldebaran O meu Shun Negro, né? No caso, o Shun Negro não, né? Que o nome do personagem não é Shun Com certeza Mas vamos ver Aqui tem as apostas, né? A aposta que eu posso fazer É a do Strider contra o Goat aqui E se a gente for dar uma olhada no time deles Tem um controle Tem uma boa defesa Um Mu aqui Tudo level 130 e poucos Já aqui tem o Aldebaran O Capela O Algol O Leão Hum... Difícil, hein, cara? Difícil Porque aqui tem bastante controle Do outro lado tem bastante controle Mas eu acho que o que pode dar aquela diferenciada É esse Mu aqui, né? O dano vai ficar todo pro Aiolos O dano fica todo pro Aiolos E aqui tá dividido entre Capela e Leão Então eu não sei exatamente em quem eu aposto aqui, cara Mas vamos ver Aqui tá 78% o Strider vencendo Mas eu vou dar um grau pro Goatia Até porque aqui, ó Ele é BR, né, mano? Games BR Então eu vou botar aqui, ó E vou... Dá pra apostar diamante Olha só, mano Dá pra apostar diamante Mas vamos lá Vou apostar um pouco de Gold aqui E é isso aí Tá apostado As apostas serão abertas após o início das eliminatórias Você pode apostar Deixa eu ver uma coisa, mano Ah, não dá pra mim ver as minhas apostas, né? Não dá pra ver se estão apostando em mim ou não Acho que não dá Não dá pra ver Não dá pra ver Aqui tem as outras chaves, né? Ó, tem as outras chaves aqui Tem uma galera que é bem forte São oito chaves Eu tô na primeira chave É, eu tô na primeira chave E vamos ver Vamos ver Acho que o mais nivelado é esse cara aqui da minha chave Esse aqui E o... E o Sete aqui, ó Inclusive tem um Saga Maligno Level... É, o cara tá todo level 140, né? Então... Com certeza ele chega na final Esse aqui eu já não sei tanto Mas ele tem um leão muito tunado, né? O leão vai carregar aqui todas as partidas pra ele Com certeza Bem legal, né, mano? Bem da hora Eu acabei caindo bastante de ranking aqui Né? Em todos os sistemas Devido a eu não estar conseguindo jogar, né? Infelizmente Teve dias aí que eu realmente não abri o jogo Então tá... Foi bem complicado Mas aqui, ó Só pra atualizar vocês Eu tô na fase 840 Mesmo não conseguindo jogar Mesmo... É... Estando... Meio que travado, né? Eu fiquei alguns dias mesmo Fiquei um dia Sem entrar mesmo no jogo Então muito recurso que eu perdi Mas esse time aqui Ele realmente tá um time incrível, mano Desde que eu coloquei ele aqui Eu tenho passado as fases com bastante facilidade A única que eu tive um pouco de dificuldade Foi a 836 E acho que todo mundo tem dificuldade nessa fase, né? Mas eu ainda consegui passar ela E agora eu acabei ficando aqui mesmo Na 840 A 840 Ela também é uma fase bem difícil, né? O... A China Ela é muito forte aqui O Leão também O Leão dá muito dano É... Mas... Ela é uma fase que Eu sinto que eu também tô perto de passar E acredito que aqui é só uma questão de ajuste de time mesmo E também questão de aumento de status, né? Eu ainda não distribuí todo o meu XP Eu ainda tenho bastante coisa pra fazer Então eu tenho bastante dimensão pra subir Eu tenho muita XP pra pegar Mas o que eu queria passar pra vocês é isso Mais uma atualização Então aqui, ó Eu tô no 840 Na dimensão Vou até mostrar pra vocês aqui Eu tô no nível 85 da dimensão Consigo passar tranquilamente, né? Então eu vou subir bastante aqui A partir de agora eu volto mesmo com as atividades da conta Beleza? Eu queria mostrar pra vocês Então é isso Tô aí Vamos ver qual que vai ser a premiação Vamos ver se eu consigo passar Mais adiante aí No... No torneio Eu vou ficando por aqui Tamo junto Valeu, é nóis E até o próximo vídeo